Podcast PVC, feito pra você! Vamos começar uma live com o Valsi, jogador do São Paulo, né, desse clube maravilhoso aqui, ó. Tá aqui, ó, tá? E não cai aí, ó, no Valsi aí. Desigar, ele não cai, pô. Ô, Valsi, o Rafael é gremista, cara. O que você diz, cara? O que tu diz? Só lamento. Só lamento, né? Será que hoje cai? Acho que não, cara. Desejo boa sorte. Pois é. Então, Valsi, seja bem-vindo mais uma vez, tá bem? Fique à vontade. Bom, cara, obrigado aí pela recepção, pelo convite também. Fico feliz demais em poder falar um pouco da minha história, né, da minha vida, né, e de tudo que eu venho passando aí nesses últimos tempos, fora de campo. E agradeço também, né, a oportunidade de a gente ser da mesma cidade, de Cuiabá, da nossa terra natal. Isso é muito gratificante ver pessoas que de lá também estão seguindo e estão aí na mídia, trabalhando, né, e crescendo. E pra mim é o maior prazer estar aqui com vocês. Cara, o prazer também é nosso, porque, cara, falar com o cuiabano e jogador de São Paulo, cara... Boa! A primeira pergunta que eu quero fazer... Valsi, cara, eu tô com muita saudade do baguncinho de Cuiabá, cara. Você não sente saudades? Pô, cara, isso aí é raiz, né, é algo raiz lá de Cuiabá, isso aí tinha que virar algo nacional aí no Brasil. É, mano, tinha que ser... como que fala? Tinha que ser... A referência de Lush, de Asparada, tinha que começar por ele, né, pô. Tinha que começar por ele. Cara, é... Isso aí fez muita... fez muita parte, né, do nosso dia a dia, quem sabe, quem é de Cuiabá sabe. Mas, assim, eu vivi em Cuiabá, né, até meus 13 anos, e aí foi quando eu vim aqui pra São Paulo, e desde então tô aqui, né, mas eu pude aproveitar bastante também a minha infância lá, né, fiz muitas amizades, né, fiz... Aproveitei, né, de todas as formas, onde eu passei, onde eu estudei, sempre tive muito mais aliados, muito mais pessoas do meu lado do que contra, né. Então, eu agradeço a isso também, porque a gente sabe, né, o caminho do futebol, ele pode trilhar muitas coisas, é muito difícil chegar num alto nível, chegar aqui num profissional de São Paulo, de qualquer outro clube que seja, né, então eu sou muito grato a Deus, principalmente por ter saído de um lugar, né, que teoricamente o futebol era muito pouco visto, né, as chances, as oportunidades eram muito pequenas, e hoje me encontro aqui do outro lado, né, no centro de São Paulo, né, vestindo a camisa de São Paulo e representando uma torcida muito louca e apaixonada, isso é muito gratificante pra minha vida, porque acho que se eu fosse depender de mim mesmo, olhar pra mim mesmo, talvez eu não, nem nos meus melhores sonhos, talvez poderia imaginar esse contexto na minha vida. Caralho, porque é muito doido, cara, um cuiabano, né, jogar num clube tão gigantesco como São Paulo, né. Pois é, né, é muito difícil chegar nesse nível, mas antes, de novo, eu tenho que agradecer a duas pessoas que conseguiu fazer a ponte pra gente, né, que é o seu cunhado, Danilo, né, que falou com a minha mulher, porque eles são amigos, e daí surgiu essa ponte, então eu quero agradecer a minha mulher, a Giane e o Danilo, seu cunhado. É, o Danilo é gato louco. Danilo, rapaz, Danilo sofreu com a gente, hein, toda hora conversando, blá, 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 mas pronto, conseguiu. Ah, não, deu certo, deu certo. Deu certo, tá, enfim, cara, é, um jogador de São Paulo, porque São Paulo, né, todo mundo sabe que é um time gigantesco, né, nunca caiu pra série B, né, gremista? Eu vou sempre zoar o Grêmio, tá, nunca caiu pra série B, aí vem o Cuiabana, agora tem o Breno também, que subiu pra, por um time de elite do futebol brasileiro. Como que foi sua vida, porque você foi pra Cotia com 14 anos, 13, 14 anos. Isso, 13 pra 14. Então, como que foi a sua vida, assim, pessoal, você, como que você aguentou, ou você, você falou, cara, eu consegui, como que foi sua vida depois disso? Cara, eu ainda, até hoje, né, em contato com a minha família e tudo mais, eu particularmente mais, assim, olho pra mim e digo que, é, você chegar e falar que conseguiu algo, você tem que ter realizado muitas coisas, né, você tem que ter, igual no futebol, se tornar multicampeão de muitas coisas. Eu posso dizer que eu realizei muitas coisas na base, né, mas ainda não me sinto realizado ainda no profissional pelo fato de não ter jogado, né, de fato, assim, de ter tido uma sequência, ter ganho um campeonato jogando e tudo mais. E ainda mais depois da minha lesão, isso me afastou mais ainda dos campos, né, mas eu me sinto realizado de saber que o meu processo, ele foi muito bem vivido, né, Eu sofri o que tinha que sofrer, eu aguentei e suportei a distância familiar, o, sabe, o contexto de sair muito jovem da sua casa e vir morar em São Paulo, que é totalmente diferente de Cuiabá. Cuiabá, perto de São Paulo, é como se fosse interior. É verdade. Hoje, Cuiabá cresceu muito, né, e foi um baque no começo, né, mas, assim, na minha cabeça sempre foi aquela cabeça de criança sonhadora, né, de que eu estaria ali no São Paulo e algum dia algo muito grande poderia acontecer, né, e eu não sabia, de fato, o que seria esse algo muito grande, se era ser campeão na base, se era chegar no profissional, se era se tornar referência dentro do clube. E eu percebi que isso é um processo, né, ele vive dentro de uma construção, dentro de algo que, a partir do momento que, mãe, é, eu quero isso, é isso que eu quero, e ela apoiou o meu sonho, né, foi uma decisão, eu conto pra ela que talvez se ela não tivesse falado sim em ter me liberado pra sair de Cuiabá com essa idade pra vir morar pra cá sozinho, Talvez eu não estaria vivendo tudo isso que eu tenho hoje, não estaria vivendo toda essa grandeza de São Paulo, né, e isso passou muito por uma decisão lá atrás que minha mãe tomou, né, tenho certeza que muitas mães pensaria e repensaria pra tomar essa decisão. E não foi diferente, minha mãe também pensou e repensou que como é que eu vou, pô, largar meu filho com 13 anos de idade, né, ir pra uma cidade grande e tal, e sempre tem aquela desconfiança, será que vai estar sendo bem cuidado, será que vai estar protegido, será que vai estar estudando, será que vai isso e aquilo, e... E o São Paulo tinha um trabalho muito bem feito, né, quando essas situações iriam acontecer, ah, agora a idade do Val, se vai elogiar que era 9 e 9 na época, ele trazia os pais, ele trazia o pessoal que era responsável pelos atletas, mostrava toda a estrutura, mostrava qual que era o projeto, né, de vida que eles tinham pra gente, porque não era só como atleta, né, um projeto literalmente de vida, né, então eles aplicam ali em anos, né, que a gente chega 14 anos, você tem que chegar e você tem que continuar estudando, né, você não vai simplesmente só jogar bola aqui, então você tem que estudar, você tem que entrar dentro de regras aqui dentro, na qual eu agradeço, porque talvez fora dali eu não teria, sabe, talvez eu estaria... Fazendo o que, Rô? É, fazendo nada, tipo assim, vivendo aí brincando e tal, achando que a vida talvez é algo que a gente tem que viver a vida inteira brincando, né, E a partir do momento que eu entrei no São Paulo, eu amadureci muito, muito cedo, né, então eu vivi muitas regras, vivi muitas coisas que fez eu contextualizar com uma vida muito séria, sabe, apesar de ter passado por muitas coisas e ter vencido, graças a Deus, foi um momento muito importante na minha vida, na minha base de ser humano e na minha base como atleta, né, então o São Paulo, ele me formou em todos os quesitos, como ser humano e como atleta, e isso eu só tenho a agradecer, e quando eu tiver a oportunidade de voltar ao futebol, eu tentar devolver tudo isso em forma de amor, em forma de raça, de entrega, né, dentro de campo, para que tudo que foi entregue para a Emila atrás seja merecidamente voltado para ele de novo, sabe? Sim, sim, nossa, belas palavras, né, cara, belas palavras, cara, porque assim, você é um zagueirão, né, jovem ainda, né, e está se recuperando agora de uma lesão, mas a gente quer falar um pouquinho depois sobre a lesão, primeiro vamos para o Paz, né, e claro, né, cara, a gente quer que, não só eu como o São Paulino, né, mas como muitas pessoas que estão aqui no chat dizendo, você vai ser titular absoluto, vai ter que tirar lá o Miranda lá do lugar dele, tá ligado, vai ter que tirar o Aboleda, é difícil, né, cara, mas você é jovem, né, está começando agora, está vindo de uma lesão, mas enfim, antes disso que eu queria falar era, porque assim, a gente conversa com muitas pessoas aqui no podcast, com muitos atletas, né, ex-atletas, e todos eles tiveram a mesma infância que você, isso é difícil, né, de chegar, porque não é fácil, não é simplesmente você jogar e ir para o São Paulo da vida, não é tão fácil. Sim, claro, eu falo que se fosse fácil, todo mundo escolheria ser jogador na vida, por tudo que o futebol traz, né, para a pessoa, então assim, se fosse fácil, todo mundo faria isso, né. Verdade. E no futebol não basta ser só bom, sabe, você tem que saber lidar com muitas coisas, você tem que ser persistente, vai ter coisas, vai ter ano na sua vida que, igual eu, hoje, só dando um spoilerzinho da minha lesão, foi um ano e 11 meses, então assim, se eu tivesse uma cabeça na qual o futebol não fosse algo tão importante na minha vida, já teria largado isso aqui, teria fazendo outra coisa na minha vida, entendeu, só que eu sei que esses momentos são o que nos torna forte lá na frente, né, são o que faz com que a nossa história faça ter um contexto melhor, mais bonito e mais seguro para as pessoas que vêm e se espelham, sabe, então a questão de desistir também faz muito parte do contexto do futebol, quem desiste, infelizmente, não vire o melhor daquilo que talvez ele tinha calculado ou plantado lá atrás. Sim, é verdade, tem muitas perguntas aqui, está até difícil de saber qual que eu vou falar primeiro, tem uma aqui do Jamerson, pergunta a ele com base na opinião dele, o que faltou para o São Paulo neste ano com muito altos e baixos? É, difícil a pergunta. Cara, é o que eu falo, né, para a gente que está fora, eu conto como um torcedor, porque eu não tive 100% envolvido, eu não estava podendo jogar, não estava podendo sentir as emoções ali que normalmente nós atletas sentimos, né, então seria até antiético da minha parte falar que faltou isso, faltou aquilo, né, porque eu sei da entrega, eu sei do trabalho, eu sei do que a gente faz todo dia lá no CT, quando a gente chega, né, eu sei da entrega de todo mundo. Então, assim, não foi por falta de algo, sabe, eu posso resumir que futebol, né, assim como você comentou do Grêmio, o Grêmio está com puta de um timaço, mas está numa condição dessa, o que que faltou? A gente não sabe, é o futebol, entendeu? Não tem um contexto perfeito, ah, foi isso, né? A gente sempre trabalha almejando o melhor, a gente sempre trabalha querendo buscar os melhores resultados, né, e infelizmente nem sempre a gente consegue, nem sempre a gente consegue cumprir aquilo que a gente tanto prometeu e tanto falou, tem, mas isso são consequências, né, e eu creio que a mudança, ela é diária, ela é minuciosa, né, é um trabalho que, para a gente chegar ao alto de novo, para a gente levar o São Paulo para cima, que é o que eu posso falar, né, e fazer daqui em diante para conseguir que o São Paulo, sei lá, alcance a glória novamente, né, eu digo, é continuar trabalhando, né, aumentar a rodagem da engrenagem do que já vinha sendo feito, né, trabalhar sendo honesto, fazendo o melhor, entregando tudo de si, e eu creio que essa força gera muitos resultados positivos lá na frente, né? Pô, Valsi, como que é ter você no videogame, cara, como que você se sente, pô, você vai jogar no videogame? Cara, eu achei muito top, mano, porque, pô, nunca, era uma das coisas que nós, como os atletas, a gente, enquanto era pequeno, jogava com outros jogadores e tudo mais, e aí, quando eu comecei, quando eu tive a minha estrela pelo profissional e tal, aí, no joguinho lá, saiu no pés, né, pô, foi uma, foi uma alegria muito da hora, porque era algo que eu falava, assim, pô, nunca imaginei que hoje eu estaria dentro de um videogame, poderia me controlar, cara, poderia, tipo, eu me controlar e eu colocar eu ali e fazer o que eu quisesse, sabe? E é um negócio que não tem nem explicação, cara, porque, só que é o que eu falo, né, só o futebol, ele te traz coisas que é inexplicável, entendeu? É bizarro, cara, eu queria, deve ser muito doido. É só você ficar marcado, saber que um dia você, pô, isso aí é, chega a ser loucura até. É loucura, né, mano, chega a ser demais da conta, pô, tá, eu tô no videogame de milhões de pessoas e no mundo inteiro, tá ligado? É uma coisa muito bizarra, né? Mas, Vossi, olha só, quando você saiu lá de Cuiabá com 14 anos, como que foi o processo de você ir para o São Paulo, assim, tipo, para o São Paulo, porque você poderia passar muitos clubes pequenos até chegar num time grande, mas como que foi esse passo direto para o São Paulo? Claro, então, o contexto da minha história, né, eu jogava numa escolinha aí em Cuiabá, na escolinha do Profeta, né, e aí eu fui, em certo tempo, eu joguei muito tempo futsal, né, eu fui voltar, fui começar a jogar futebol de campo mesmo com meus 10 anos de idade, e aí eu fui me desenvolvendo dentro de campo e tal, e aí eu tive uma oportunidade de ser emprestado para um time em Goiás, né, para um senhor que se chama Zé Modesto, ele tinha um time lá e tanto esse Zé Modesto e tanto o Profeta, eles eram amigos e sempre um emprestava o jogador com o outro para fortalecer nos campeonatos que iam participar, sabe? E aí, nessa época, se eu não me engano, foi eu, o Brenner e mais dois atletas emprestados para lá, e aí, nessa época, a gente foi com 11 anos de idade, eu fui, aí eu fui um pouco antes com o Brenner, o Brenner teve que acompanhar, porque na época ele tinha, acho que 10 anos, né, eu acabei tendo que ir sozinho, né, eu entrei num ônibus lá em Cuiabá, esse também foi uma decisão aqui muito importante que minha mãe tomou, porque ela não poderia ir comigo e não tinha ninguém que pudesse ir comigo, e ela simplesmente colocou dentro do ônibus e perguntou para mim se realmente era isso que eu queria, eu falei, mãe, eu quero só jogar bola, né, se lá tem lugar para jogar futebol, eu quero ir para lá, então deixa eu ir. Ela falou, tá bom, meu filho, mas com o coração apertado, sabe? Porque ela estava me colocando dentro de um ônibus e eu estava indo para Goiás, para Jataí, na verdade, né, para lugares que, pô, não conhecia ninguém, nem muito menos quem ia me receber lá, mas Deus é tão perfeito que colocou pessoas importantes lá na minha vida também, que fizeram parte do processo para eu estar aqui hoje, né, então eu falo que assim que eu fui lá disputar esse campeonato, teve um olheiro de São Paulo e ele chegou no Museu Modesto, comentou se poderia me levar para fazer um teste, e aí eu aceitei, né, ele perguntou se eu queria ir. Naquela época eu não sabia da grandeza do futebol, do São Paulo e tudo mais, né, eu sempre torcia pela TV e via que, tipo, futebol era uma coisa que trazia emoções, que, cara, era só o futebol que tinha, né, e eu falava que eu queria viver isso também dentro do futebol, não queria ter emoções na qual eu não me sentiria vivo, sabe? E aí foi o pontapé inicial, aí eu comecei aí em São Paulo a fazer teste, né, aí eu fazia uma semana e voltava para Cuiabá de novo, continuava a minha vida estudando normal, aí passava seis meses e eu voltava de novo, aí eu fiquei nesse processo dois anos, né, eu estava com 11 anos, com 11 para 12 já, então eu fiquei dois anos nesse processo indo e voltando, né, eu fui umas três vezes a cada ano, e aí quando bateu no último teste, que foi no final de 2012, eu passei, e aí foi onde a gente foi chamado para alojar no início de janeiro de 2013, né, assim como eu, muitos meninos do Brasil todo, né, eu lembro que na época foi, acho que 60 atletas que foi alojado só da minha categoria, e aí, tipo assim, do sub-14 até chegar no profissional, até chegar no sub-20, muita gente vai ficando para trás, entendeu, porque tem como São Paulo manter tudo isso de meninos da mesma idade, tem outras categorias que vai vindo, então eles vão enxugando, enxugando, enxugando e vai botando mais fé naqueles que pode dar certo lá na frente, né, eu vejo isso com bons olhos, que é uma coisa natural do futebol, e graças a Deus eu cheguei no São Paulo com 14 anos, então assim, eu meio que não fiquei passando por muitos lugares, entendeu, por isso que eu agradeço muito a Deus, porque a minha primeira oportunidade que eu tive foi no São Paulo, e desde então eu nunca saí, sabe, e isso que me faz o olhar para trás e falar, pô, graças a Deus eu não precisei experimentar outros lugares para poder dar valor aonde eu estou aqui hoje, sabe, então eu sempre dei valor o suficiente para poder viver ali dentro do São Paulo, né, porque eu sempre soube que a realidade fora dali era totalmente diferente, totalmente diferente dos outros clubes e outros lugares, né, então eu posso dizer, posso comparar que a base de São Paulo ali é como se fosse pô, é como se fosse algo que, cara, tratasse de tudo da sua vida, sabe, o cara, você vai ter estudos, você vai ser tratado como ser humano, você vai ser preparado, quando você sair daqui, se você não der certo no futebol, você vai se tornar uma pessoa do bem, você vai criar, você vai ser, sabe, vai ser uma profissão, vai ter uma profissão e você vai ser uma pessoa grande, porque é o que a gente prepara as pessoas aqui para se tornar grande lá na frente, né, e aí eu fui aproveitando, cara, todas as oportunidades que eu tive lá, né, questão de psicologia e vários outros trabalhos que a gente tinha. Cara, isso é muito importante. Ah, então, o São Paulo é muito bacana porque a estrutura que eles dão ali realmente é de time grande, né, mas a gente sabe que no futebol brasileiro a estrutura da base é totalmente fora da realidade, né, é uma coisa que no futuro todos os clubes têm que melhorar porque a gente acredita que o futebol brasileiro tá na raiz ali, né, das criançadas do Brasil, dos meninos que jogam na rua e quando tem a oportunidade de ir para um lugar que a pessoa vai moldar ela de uma maneira inteligente, né, tem que ser bem usado e bem estruturado. Cara, é verdade, mano, né, isso é muito importante, é de um clube, né, porque às vezes o cara desiste, às vezes não quer mais ser jogador de futebol ou às vezes não dá certo, mas ele teve uma estrutura no clube que fez ele ser uma pessoa, né, com outra profissão, então isso é maravilhoso, não só joga lá, você não é uma jogadora de futebol, tchau, pronto, a pessoa fica perdida sem saber o que fazer. Não, né, tem uma estrutura. Tem um processo. Tem um processo. Cara, e cotia é muito doido, né, cara, se for diário para cotia, mano. Ah, fui direto para cotia aí. E aí começou a minha história ali no São Paulo, né, comecei no Sub-14, era uma época que a gente apenas treinava, né, para aprimorar, para aprender gesto técnico, gesto de treino, de corrida, né, e eu fui aprendendo isso com o tempo, e aí no Sub-15 a gente já começou a participar de campeonatos e eu lembro até hoje que o primeiro campeonato foi uma, acho que a Copa Voltarantins, se não me engano, que era em Sorocaba, aqui do lado, vinha todos os times grandes do Brasil, a gente foi campeão em cima do Corinthians, eu lembro até hoje na época, e depois, logo em seguida, a gente disputou o Paulista, a gente foi campeão também, foram os dois campeonatos que a gente teve nesse ano, e a gente foi campeão, aí depois a gente foi para o Sub-16, aquele processo de aprimoramento novamente para chegar atual Sub-17, e aí no Sub-17 foi onde eu posso dizer que foram os divisores de águas da minha vida, porque até então, eu, na base, cara, só para você entender, na base, não é porque você jogou o Sub-14 inteiro que você vai chegar lá na frente, você vai se tornar jogador profissional, entendeu? Então, o processo de muitos outros lá foi diferente do meu, eu não joguei no Sub-14, eu joguei pouco no Sub-15, mas eu estava, eu participei dos melhores momentos, né, que eram nas fases finais dos campeonatos, teve muitas outras pessoas que também não participaram das fases finais, não participaram dos momentos importantes ali da base, de jogar uma final e tudo mais, mas alcançaram o profissional, chegaram, entendeu? Então, no futebol não tem um caminho perfeito a se trilhar. Ah, então, não é obrigatório passar por 13, 14, 15, se você for bem ou não? Não, assim, é importantíssimo, se a pessoa tiver a oportunidade, como eu tive, cara, você tem que agarrar e aproveitar isso da melhor forma, você tem que sugar tudo que você puder, é muito importante, mas eu digo que não necessariamente isso seja o primordial para o cara chegar no profissional, entendeu? Porque o cara pode ter tudo isso, mas ele entender que aquilo para ele pode ser, sabe, apenas passageiro, pode ser algo pouco, ele não aprender com o tempo, e aí vai chegar na hora do vamos ver, ele não vai estar preparado, entendeu? Então, vai muito da cabeça da pessoa, vai muito daquilo que ele almeja, vai muito daquilo que, sei lá, ele criou na cabeça dele, os sonhos dele. Então, futebol não tem uma fórmula perfeita, né? Mas é muito top, cara. Futebol não tem explicação, né? Por isso que a gente está fazendo isso aqui, né? Podcast sobre futebol, né, Péu? Que futebol... É. Que bom, né? Que bom que futebol não é matemática, né? Não é exatas, né? A gente não ia gostar. Tem três pessoas que querem falar com o Valse, que é... Vamos ver se tu conheces, Valse. Márcio Rizzo, Isaura Rizzo e Valber Rizzo. Conhece? Olha, conheço muitos. Ó, uma é minha mãe, o outro é meu irmão e o outro é meu tio. Será que eu tenho? Família inteira em peso. É, estão aqui no YouTube. O Márcio falou, acompanhei todas essas histórias. Sucesso, meu sobrinho. Ah, ele deve ter acompanhado de perto. Sim, todos eles acompanharam, todos eles acompanharam. E aí, esse é o diferencial, né? Eu, graças a Deus, desde o princípio eu tive o apoio da minha família, eu tive, né, aquilo que é difícil, cara. A minha mãe abria mão de falar, não, pode ir, ficar com o coração partido, insegura do que poderia acontecer. E realmente era uma coisa que eu poderia viver tudo isso e não dá certo, né? E eu ia falar pra ela que foi tempo perdido? Não. Eu ia falar simplesmente, mãe, eu tentei, eu fiz tudo. E aprendi muitas coisas no caminho, mas só a decisão dela ter falado de, não, vai que eu seguro as pontas aqui, vai dar certo, um dia a gente vai colher tudo isso, isso pra mim foi o motivo da qual eu tô aqui hoje, cara. Cara, graças a Deus, né, cara? Deus foi muito bom contigo, cara. Porra, tem que agradecer. Nem aquela falta que eu bati bonita na Copa do Brasil foi tão importante como essa decisão da minha mãe. É, foi a mais da sua vida mesmo, a sua mãe, cara. Entendeu? Você tem noção. E falar nisso, cara, você já foi um sessão brasileiro, né, cara? Subirante, tá? Pergunta, vai. É, deixa eu só complementar aqui e a gente volta pro futebol, né? Agora vamos falar de família. Então a dona Isaura, a mãe do Valsi, falou, parabéns, meu amado, Deus abençoe sua vida grandemente, te amo. E pra fechar, ela falou assim, família Valsi Costa Conectada. E o Valber, o Valber é teu irmão, então. Ele falou, Valsi, qual foi o gol mais marcante que você fez? Ó, e a sua mãe falou, mãe, fã número um. É, mas não tem como, né, lutar com a mãe. Não, não tem como. Cara, respondendo a pergunta do meu irmão, ele já sabe qual é, né? Ele logicamente perguntou já pra eu poder falar isso pra vocês. O gol mais marcante que eu tive foi essa falta, né, que foi uma final da Copa do Brasil do Sub-20, né, contra o Corinthians. Nossa, que delícia! Cara, foi um jogo muito... Foi um jogo muito bonito que fica gravado na minha memória, porque a gente teve o primeiro jogo lá contra eles, no Itaquera, e a gente perdeu de 2x1. Então a gente foi jogar no Morumbi. E aí isso foi um jogo marcante, porque a torcida lotou, cara, o Morumbi. Era como se fosse uma final do profissional. Naquela época, pra gente, era algo muito extraordinário, sabe? A gente, cara, motivou a gente de tal maneira que a gente percebeu que, pô, a gente perdeu lá, mas ainda não tá tudo perdido, entendeu? A gente tem um apoio de, pô, mais de 20 mil pessoas que tá aqui no Morumbi. E aí, cara, a gente entrou naquele campo ali e a gente venceu de... Acho que ficou 4x0 ficou o jogo no final. Tipo, a gente fez tudo que não tinha feito no primeiro jogo e a gente entregou no segundo e conseguimos sair com a vitória. E aí, galera, dá uma atenção lá pra eles lá no Instagram deles, né? Podcast, PVC. Deu uma moral, deu uma incentivada também, porque... Aquilo, né? Eles estão aí na correria, estão na luta e eu vejo que com o apoio de cada um aí as coisas vão se tornando grandes lá no futuro. Então, quem puder dar uma incentivada lá, tamo junto. Vai ser muito bom pra eles, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Obrigado pela atenção de todos. Valeu, muito obrigado a todos. Foi! Foi!